Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou começar esse vídeo aqui com o vídeo que vocês estão me pedindo muito aí nos comentários, eu tô reparando que vocês pedem muito vídeo de faxina. A Anny, você nunca mais fez vídeo de faxina. Gente, eu vou estar fazendo pra vocês então hoje, mas vai ser um vídeo que é faxina no quarto da Laurinha, gente, porque esse quarto tá precisando de um faxinão, de um faxinão completo, do telo até o chão. Mas assim, gente, não é nem questão de ter muita sujeira, a questão aqui desse quarto é a organização, gente, eu preciso organizar as roupas dela no guarda-roupa, tá tudo mal organizado, tá tudo roupa no lugar errado, então eu vou estar organizando, vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando essas roupas, como que eu tô separando roupa por roupa. Então, eu já vou começar mostrando pra vocês como que tá esse guarda-roupa, a bagunça que tá, esse berço aqui, ó, vou mostrar pra vocês tudinho como que tá o quarto e como que eu vou arrumar. Olha só, então, gente, vou começar mostrando essa pilha de roupa aqui, gente, só que é assim, ó, como a gente tá dormindo aqui nesse quarto, acaba ficando nossas roupas aqui, até vir lá organizando o guarda-roupa. Então, aqui é a roupa nossa limpa, que a gente tirou do varal, ó, que eu tirei do varal, e tá aqui pra organizar o nosso guarda-roupa também, então a gente vai levar pro outro quarto. E aqui tá as roupas da Laurinha também limpa, gente, que é só guardar também, já tá dobradinha, só eu escolher qual gaveta que vai ser guardada, então é a roupa que eu vou precisar organizar. Já aqui, meus amores, olha isso, ó, aqui tem até roupa nossa aqui, eu preciso tirar o que que tá sujo pra lavar, o que que tá limpo pra guardar, e também preciso tirar o que não serve mais na Laurinha pra mim colocar pra doação. Então, gente, aqui tem muita peça que não serve mais nela, tem calças aqui RN ainda, ó, que não tá servindo mais nela, tem umas roupas que ela não usa mais, então eu preciso separar, dobrar e colocar pra doação também, porque vocês lembram que eu fiz, né, uma limpa no nosso guarda-roupa, e faltou uma limpa no guarda-roupa dela pra tirar as roupas que não serve mais nela, ó, como por exemplo esse vestidinho aqui, ó, ela usou quando ela era recém-nascida, gente, ó, preciso colocar pra doação. Então, vocês vão tá acompanhando aí, eu separando as roupas, né, vendo o que que é pra lavar, o que que não é pra lavar, e o que que eu vou colocar pra doação. Aqui, gente, no guarda-roupa dela tá assim, ó, a primeira gaveta é onde eu guardo paninho de boca, meia, babador, né, e aí tem várias coisas aqui que nem é dessa normalização, como por exemplo o short, ó, então eu preciso organizar o que não é de ficar nessa gaveta e colocar na gaveta certa. Aqui, na segunda gaveta, eu coloco, gente, roupas de calor, que é bodyzinho de calor, shortinho, sainha, então eu preciso dobrar também tudo pra poder caber mais roupas, que é as roupas que tá ali pra guardar, e na última gaveta, gente, eu guardo roupas de frio, que é calça de frio, body de frio, jaquetinha, então eu preciso também organizar para caber mais roupas, gente, então, agora, colocar a mão na massa pra dobrar todas essas roupas e organizar todo esse guarda-roupa e depois limpar o chão pra vocês verem como que vai ficar esse quarto, bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Ela já acordou assim, ó Eu fiquei sabendo que meu quarto tá limpa Me bagunçou É, o seu quarto tá limpo Pra você bagunçar, você gostou do tapete, né, gente? Olha só, gente Primeira vez que eu coloco esse tapete aqui, ó Olha como ficou lindo o quarto com esse tapete E a Laurinha toda loucura Olha só, ela brincando O que você vai fazer com esse tapete agora? Você não vai tirar do lugar não, né? Ah, essa malanda Você já tá procurando o que bagunçar? É isso mesmo que eu tô vendo? Gente, aí o berço, ó Ficou assim, purinho Eu só coloquei isso aqui mesmo Pra ela não machucar, pra ela não cair Mas lembrando, pra quem não sabe A Laurinha não dorme os berços Ela só fica aqui de vez em quando Pra ela brincar Quando eu tô fazendo alguma coisa aqui pelo quarto Eu ponho ela aqui dentro E ela fica aqui dentro brincando um pouco Por isso que não tem É por isso que o colchão tá bem baixo Por isso que não tem aquele lençol bonito É só o lençolzinho mesmo pra o colchão ficar puro E aí eu coloquei essa almofada aqui Pra ela não se machucar Caso ela Caia dentro do berço Né, meu amor? Agora eu vou bagunçar tudo esse quarto Ai, que delícia Eu amo bagunçar meu quarto Que delícia? Que delícia? Que delícia? Que delícia? Que delícia? Por isso que como eu havia comentado com vocês Que eu ia separar umas roupas da Laurinha pra doar Eu separei essas aqui É a que não serve nela mais Já há muito tempo Tinha algumas peças aqui Que não serviam mais nela Algumas eu já havia doado Algum tempinho atrás Aí ficaram essas E aqui eu ia falar pra vocês, gente A gente vai doar todas essas roupas Já tem uma família que a gente vai doar É uma família da igreja Tá? É um casal da igreja Eles estão desempregados E ela tá grávida Ela tá quase pra ganhar É uma menina E ela não tem praticamente nada, gente Então eu vou doar tudo pra ela Ela ficou muito feliz Quando eu falei pra ela que eu ia doar Então vai tudo pra ela essas roupas Tá bom, gente? Isso mesmo que eu tô vendo, filha Você vai bagunçar todo o quarto Que a mãe arrumou O que você tá fazendo? Eu não acredito que você vai fazer isso Eu não acredito que você vai fazer isso, menina Sai daí Sai daí Você já tá com essa cara de arteira Tipo, eu vou bagunçar tudo Você acha bonito isso? Você gostou do tapete que a Tia Lini fez pra você? Você tá bagunçando tudo o tapete, filha Esse é o tapete que a Tia Lini fez pra você, meu amor Tia Lini Manda um beijo pra Tia Lini Oi, Tózia Oi, gente Agora Vou contar uma coisa pra vocês A gente tinha que resolver umas coisas aqui no shopping Principalmente comer também, né? A gente já tá aqui no Bob's, ó Da Jaque, o Torre O Reginaldo, não sei, gente Ele saiu com a Daca Laurinha e tá perdido por aí Então eu vou explicar pra vocês A gente vai comer aqui Depois a gente vai resolver uma coisa numa loja E a gente vai encontrar uma fã hoje A Jaque convidou com ela pelo Instagram Ela tava conversando com a Jaque E a Jaque falou pra ela que a gente ia passar pelo shopping hoje Ela ficou toda feliz E decidiu vir aqui encontrar a gente Então daqui a pouquinho vocês vão ver Quem que é essa fã que vai conhecer a gente Ela vai ficar feliz A gente vai gravar a reação dela, tá bom? E vocês vão acompanhar tudo Então agora a gente vai escolher aqui, né? Porque a gente pegou aqui também, gente Promoção do Bob's E a gente vai escolher aqui E a gente vai comer alguma coisa, tá bom? Vocês vão acompanhar tudo Mudamos de ideia E a gente, nós vamos de Burger King Nós não conseguimos viver sem o Burger King Não dá Então o Reginaldo foi lá Porque eu estou amamentando a Laurinha Ele já foi lá fazer o nosso pedido Então no Burger King I hear you breathe But I can't see If you're right here next to me Something's wrong Wasn't it fun? Is it now we're done You get dressed I'm like a mess oi meus amores, acabamos de encontrar a Daniela, Daniela ou Daniele? Daniele, acabamos de encontrar, você sabe que eu só falo errado A gente ama meus amores, a gente ama esse carinho que vocês tem por a gente, vocês não tem noção como que a gente fica feliz Bota aqui, eu vou portar uma voz pra ela, vou fazer o seu sonho que vocês vão saber que a gente ia me pegar A minha perna tremeu tudo, até tirando a mensagem de um whatsapp que eu mandei pra ele, falei assim Eu vou conhecer eles, eu vou conhecer eles, ele, ai você parece uma adolescente A gente, a gente, a gente, a gente, a gente são uma adolescente, a gente são um novo É, tudo que eu sou, é tudo que eu sou Ah lá, tá vendo? Olha lá, a unha, né? Como que fala, pelas crianças que vai no solo de roma? Ela é dada Ela é dada E é isso, meus amores, a gente ama esse contato que a gente tem com o fã, a gente fica muito feliz, entendeu, quando o fã reconhece a gente, vem dar um abraço, vem tirar uma foto, a gente ama, então a gente é muito grato a Deus por ter cada um de vocês na nossa vida, e agora a gente vai tirar foto e vai dar umas voltinhas juntos, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.